E bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Tuleco e hoje a gente vai falar sobre a escola, que é um lugar onde a gente fica 9 anos no ensino médio e 3 anos no ensino técnico, que no caso seria cursos, pra quem prefere falar curso. Durante todos esses 9 anos que a gente passou, você já perguntou para que serve a escola? Galera, vamos falar sério aqui. A escola é como se fosse aquele amigo chato que a gente tem. A gente só tolera porque não tem outra opção. Afinal, o que a escola realmente nos ensina? Álgebra? História antiga? Faz-me rir. Ah, sim, a escola é ótima para desenvolver habilidades reais. Como a gente não ligar muito o que o professor está falando, e a gente ficar mais pensando no final de semana. E quando a escola não está ocupada desperdiçando nosso tempo com informações inúteis, ela está nos afogando em trabalhos de casa até altas horas da noite. Obrigado, mas eu prefiro dormir. Então, galera, se a gente decidir largar a escola e começar a viver nossas vidas, que é do que a gente sempre gostou, do jeito que a gente quer, quanto que a escola não é um lugar libertador que a gente sempre pensou que seria. Essa é a minha opinião sobre a escola. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento das autoridades que temos na escola, né? Bom, vou contar aqui que uma vez estávamos em sala de aula, e aí, tipo assim, o professor chegou lá e estava fazendo a chamada. Enquanto o professor faz a chamada, a sala de aula é uma bagunça, né? Porque o professor não está passando o conteúdo dele, então a gente está ali só trocando uma ideia, tá? Os presente, presente, acabou. E aí, quando o professor começar a passar a lição de fato, a gente começa a fazer a lição, né? E o que aconteceu nesse dia? A nossa escola, a nossa sala, no caso, ela fica meio que... Ela fica com uma janela para um corredor, onde passa para ir os terceiros. No caso, onde ficou o terceiro ano. E aí, meio que a vice-diretora estava passando na hora que estava a zaralha. No caso, estava tudo bagunçado. A gente estava trocando ideia, brincando e tal. E, tipo assim, aí com essa situação, né? Ela passou lá, porque, mano, os meninos estavam se maquiando, os moleques estavam zoando. E aí, ela falou, não, vou passar aí. Aí, ela veio com uma coordenadora e aí falou... E depois dessa vice-diretora, chegou o diretor. Aí que as coisas começam a ficar interessantes. Por conta que o diretor chegou lá, ele falou um pouquinho sobre a vida, né? Ele falou um pouquinho sobre a tecnologia, né? Que antigamente não era por mensagem, que, tipo assim, a pessoa está nesse cômodo e dá do lado. Eles estão trocando ideia no WhatsApp, ao invés dele só ir para o outro cômodo. Mas aí também, né? Vai questão de onde você mora. Porque aqui onde eu moro, cada um está em seu cômodo fazendo alguma coisa, né? Então, sempre tem que se comunicar pelo WhatsApp. Por conta que é uma das formas mais fáceis de se comunicar. Do que ficar um gritando o outro. Sei lá, enquanto o outro está trabalhando. Aí um quer conversar com o outro, dá um gritão. Nossa, é melhor conversar pelo WhatsApp mesmo que você conversa ali. Já era, acabou. E, bom, aí ele estava falando sobre isso. Só que aí, tipo assim, ele falou bastante sobre isso. E falou sobre um caso. E, tipo assim, tinha um moleque jogando. E aí, toda vez que o pai dele passava, viu o moleque jogando. Aí passava, eu vi ele jogando. E aí, tipo assim, o pai dele tirou o celular dele. Pegou uma caneta e um tijolo e falou assim. Escolhe qual que você vai trabalhar. O que que quis dizer esse bagulho? A caneta seria algo pra ser um advogado. Ou alguma coisa assim nessa parte de política. Onde você trabalha com facilidade. Só anotando os papelzinhos. Não é facilidade, é lógico, né? Porque tem que ter muita paciência. Não tem estabilidade pra poder não estar se estressando com alguma coisa, né? Então, é bem difícil. E também tem o outro lado que, no caso, seria você levar na vida mansa, né? Levar na vida mansa, como meu pai disse. E, no caso, você trabalha como pedreiro. Aí, no caso, ele falou assim. Não. Ele falou assim. Não querendo falar mal da profissão pedreiro. Tanto é que os pedreiros ganham bem. E aí, depois desse papo, ele estava falando sobre as notas, né? Sobre a escola e o comportamento. E aí, ele falou assim. Pra vocês, alunos que não ficam fazendo nada. Que ficam pensando que eu sou uma porra de um youtuber. Não vão ser. Não vão ser. Ele falou bem assim, mano. Ele já falou isso. Já desrespeitando o cara que grava, que edita. Que bola o roteiro. Por conta que, mano... Mas, lembra, é uma profissão agora. O mundo digital. A gente está sobre profissões. Agora, você ganha dinheiro. Dinheiro com essa parada de internet. Então, no caso, as pessoas... Tem várias profissões na internet, né? Tem como também ser dropshipping. Aí, é meio que uma área do trabalho, né? Porque aí, no caso, você trabalha como digital. E você trabalha na área digital dropshipping. Entendeu? Eu trabalho na área de editar. Design. Design. Bom, eu também trabalho na área conteúdo, que é esse canal que eu estou... Hoje em dia, se você dá uma olhadinha, assim, nos outros canais, você vê que os caras estão ganhando muita grana. E, bom, diretor. Não querendo desrespeitar a sua profissão, né? Mas, eu nunca vou querer ser o que você é atualmente. Por conta que, sinceramente, eu nunca vi um diretor com uma Ferrari. Já youtubers, vi vários. E, bom. Essa é a minha opinião sobre. Eu espero muito que vocês tenham entendido o meu lado. E, sinceramente, vocês ficam falando mal do youtuber aí da escola? Pensem um pouco. Por conta que isso está ficando muito forte. Hoje em dia, ainda mais, por conta que estamos nas eras digitais. E vocês ficam falando essas palhaçadas. Falando que não dá dinheiro. Não é algo do futuro. Valeu, mas a escola é feita para você estar podendo trabalhar para os outros. Que, no caso, você seria, hein, ou enfermeiro, ou sei lá. No final, você sempre acaba trabalhando para alguém. Já nesse rumo digital, é você. Você pode contratar algumas pessoas para poder ir trabalhando com vocês. No caso, editar essas coisas. Mas, mano, sinceramente, eu não preciso disso. Porque eu sei editar. Eu sei criar conteúdo. Eu sei fazer roteiro. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Você vai ficar no ativo. Se nenhum, compartilha. E não se esqueçam de estar comentando o que você acha da escola. Para mim, é um lugar que a gente só perde tempo. Não ganhar nada com isso. Porque é aprendizado totalmente fútil e inútil para a gente. Que está vivendo essa vida incrível que nós temos pela frente. É isso, pessoal. Mude a sua cabeça. Falou. E você, galera. Você vai ter uma poupança. Você vai ter poupado um dinheiro enorme. Se você quer aprender a importar, a chance é agora, mano. Por apenas R$ 29,90, você consegue importar tranquilo. E para de ficar na garra, na mão desses mercenários que temos aí no mercado, galera. É isso aí. E vamos lá. E vamos lá.